É sucumbir a uma tentação fácil de... Onde é que estava a notícia aí? Era um youtuber que tinha posto as crianças a chorar? Se calhar até era, como notícia acessória, tipo... Porque isto também acaba por ser notícia, um gajo na internet, sem mais nada, só ele e uma câmara consegue jurar pânico social. É notícia, não me discordo, mas primeiro dizes porque é que ele jurou pânico social? Porque não há internet. Espera, vamos lá primeiro aqui. Afinal, se calhar há internet. Se calhar o artigo 3 é isto, isto e isto. Ninguém sabe bem também, só como são de caraças. Mas seja como for, se calhar primeiro explicamos isto e depois é que, por via disto, este gajo disse isto e aconteceu isto. Só que fomos logo para... Youtuber mete crianças a chorar! Que já não é nada, não tem validade propriamente... Por si não tem assim uma grande validade jornalística, não é? E é uma... foi mais uma... Mas o problema é que lá está. Imagina que uma televisão... É como a BSL dá bocado. Imagina que uma televisão resista a isto. E não fazes o clickbait ou não fazes o lado mais sensacionalista da história. As outras três ao lado fazem. E depois têm audiências. E tu ficas a olhar tipo... A nossa integridade... Estás despedido porque nós temos integridade. Não temos dinheiro é para te pagar. E veio esta a guerra. Eu não sei, não estou aqui para resolver. Não faço ideia, não peço-me para resolver. Não sei resolver nada. Estou só a dizer coisa. Não sei resolver nada. Seria esta a ideia? Não.